Olá pessoal, tudo bem? Olha só o que vamos fazer hoje, vamos fazer um vaso quadrado estilo um travesseiro, certo? Esse aqui, essa peça que eu estou fazendo, esse vasinho que eu estou fazendo, que eu espero que vocês gostem, certo? Que foi criado com muito carinho, foi uma foto que eu vi, gostei e decidi fazer para vocês, né? Então esse trabalhinho aqui é o trabalho do desafio do grupo Tudo Plantas para Amigos do WhatsApp, certo? Quem quiser participar, é só ir aqui na descrição do vídeo, vai ter o link do canal do Tudo Plantas para Amigos, da minha amiga Sandrinha Aí só é falar com ela lá e você será adicionado para participar lá das brincadeiras, dos desafios, é muito bom Enfim, e também pessoal, vai lá no canal do Ricardo Pereira, que ele faz umas fontes maravilhosas, lindas, lindas, lindas Então vai lá, dá força lá para o nosso amigo que está começando também E é isso que eu recado que eu tenho para dar a vocês, e vamos para o passo a passo do nosso vasinho travesseiro, certo? Que vamos precisar Um saquinho de areia Um molde quadrado Vocês que sabem aí, eu quis dar esse leve corte aqui de lado Vai ficar um travesseirinho quadrado Vai servir como base Água Uma faquinha, pincel E a massa De um por um De cimento Eu usei esse pigmento aqui Eu não sei em que vai ficar Mas eu usei para ver se muda pelo menos a cor Vai adicionando a água Certo? Então pessoal, ficou assim Espero que quando seque fique essa texturazinha Então vamos começar a montar aqui Vou começar a encher aqui Vamos lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pincel Então já tinha feito esse coraçãozinho Eu vou só molhar aqui atrás Colocar aqui assim Então pessoal O desafio lá do grupo O tema era Alguma coisa para as mães Algum presente para a mãe Para o dia das mães Então o que eu Resolvi fazer Foi esses vasinhos aqui quadrados Estilo travesseirinho Então eu fiz esse decoração Fiz esse aqui Ainda vou pintar Ajeitar tudo bem direitinho Com esse espelhinho Vai ter umas joaninhas aqui Fiz esse aqui já Depois quando secar Vamos fazer o fundo desse outro Então pessoal Com a massa que sobrou Vamos aproveitar e fazer O fundo do vaso Tem muito segredo não Precisa fazer muito grosso Também nem muito fino Aí eu vou pegar Esse que já está pronto Olha como é que fica Por trás Aí eu vou só Molhar Espero que minha mãe goste Do presente dela Que eu vou guardar Não vou poder ir Porque minha mãe morar Um pouco longe daqui Mas eu vou guardar aqui Ou se um dia eu for Lá na cidade dela Eu levo Então quando ela vem aqui Mas é feito com muito amor Para minha mami Então está aqui a base O fundo do vaso Então Fazer só um furo Das drenagem Aqui Aí com a faca Vamos só Tirando essas 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 partes Ficam aqui Fola Gente O grupo lá As meninas arrasam Viu E também tem um grupo New New Arts Com amor No Facebook Vai ficar também Na descrição do vídeo Desse vídeo aqui Claro Vamos lá Para compartilhar Nossos conhecimentos Se inscrevam Dê aquele joinha Se eu merecer também Quem já estiver gostando Dessa dica Então ele fica assim As peças A gente espera 24 horas Para secar E agora Eu só volto com eles Pintado Para vocês Vou mostrar para vocês Como ficaram A pintura Fica a gosto De vocês Aí vem a pergunta Que todos fazem Leva sol Leva pessoal Depende do verniz Que vocês usarem Das demãos De verniz Que vocês derem Toda peça De cimento Vai para o sol Com a tinta Que você usar Depende do verniz Que vocês colocam Na peça de vocês Certo Então vamos esperar Essa peça aqui Secar Por 24 horas E eu já mostro Elas pintadas A vocês Beijo Olha só pessoal O resultado final Dos nossos vasos Estilo travesseiros Que foi do tema mães Lá do canal Do canal não Desculpa Do grupo Do WhatsApp Tudo Plantas Para Amigos Certo Que vai ficar também Aqui na descrição Do vídeo O canal Do Tudo Plantas Também Da minha amiga Sandrinha Beijo amiga E também vai ficar O link Do canal Do Ricardo Pereira Do canal Artes da Terra Onde ele faz Trabalhos magníficos Com fontes Entendeu E é um cara 100% Maravilhoso Vão lá Que eu tenho certeza Que vocês vão adorar O trabalho dele Certo E para quem já gostou Do meu trabalho Do desafio Desses travesseirinhos Aqui Vazinhos Para colocar Suculentas Cactos Aí está em vocês Pintem da forma Que vocês quiserem Que a imaginação De vocês Queiram Então aqui é um presente Não só para minha mãe Mas enfim Para todas as mães Do meu canal Todas as mães Do nosso Brasil Todas as mães Do país As mulheres lindas Guerreiras E maravilhosas Um beijo A todas as mães E já quem gostou Já deixa aí Seu joinha Comenta Se inscreve Compartilha o vídeo Para me ajudar O crescimento E render No canal E o pessoal Fica aqui Meu forte beijo 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 E até o próximo vídeo De um passo a passo Beijo E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto